Fala galera, beleza? Eu sou o Vitor Magnani e esse aqui é o Na Lata. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro de Squash 2021, tá bom? Esse ano vai ser um pouco atípico, então fica até o final do vídeo para você saber exatamente tudo o que você precisa saber sobre o campeonato, como se inscrever, onde serão as etapas e tudo mais. Beleza? Antes de começar o vídeo, queria pedir para todo mundo que não é inscrito se inscrever no nosso canal. A gente tem um dado aqui no YouTube que 50% das pessoas que assistem o nosso vídeo não são inscritos. Então aproveita para se inscrever, deixa o dedo no like se você estiver curtindo o vídeo e não esquece de ficar até o final para ter todas as informações sobre o campeonato, beleza? Bom, o Campeonato Brasileiro vai ser dividido em duas fases. Vai ser a fase regional, que vai ser dividida em seis sedes, e a fase final. Eu vou começar falando da fase regional, que bom, como eu falei, vai ser dividida em seis sedes. Vai ser São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Santa Catarina e o Ceará. Então, se você for de algum desses estados ou de algum lugar próximo, você vai poder se inscrever em uma dessas fases regionais. Então vou dar um exemplo, tá bom? Você é de Porto Alegre. Porto Alegre não é Santa Catarina, é Rio Grande do Sul. Só que não vai ter fase no Rio Grande do Sul. Você vai ter que viajar para Santa Catarina e se inscrever na fase de Santa Catarina, beleza? Bom, essa fase, ela vai classificar nas duas sedes com mais inscritos, ela vai classificar os dois finalistas. E nas outras sedes, nas outras quatro sedes que tiverem menos inscritos, ela só vai classificar o campeão. Então, por isso que é importante que você se inscreva para dar uma moral para a sua região e para fazer com que esse campeonato seja muito grande. Porque poucas pessoas sabem, talvez eu nem pudesse estar falando isso, mas a gestão passada da CBS, da Confederação, acabou deixando alguns problemas financeiros, vai, vamos dizer assim. Então esse campeonato brasileiro, ele é também para angariar recursos. Então é para gerar grana para a Confederação, porque a Confederação precisa de dinheiro para fazer seus projetos, para começar por em prática. Essa nova gestão, ela precisa de recursos. Então esse campeonato nada mais é do que uma maneira de gerar recursos também. É o Campeonato Nacional, porém, é uma maneira de gerar dinheiro para a Confederação que, querendo ou não, a gente sabe que precisa de dinheiro para trabalhar, para mandar seleções, para pagar taxas com entidades, enfim. Essa fase regional, ela vai ser entre 10 e 14 de março, tá bom? Para você fazer inscrição para a fase regional, dentro do perfil do Instagram da Confederação Brasileira, tem um link. Então você entra no Instagram CBS Squash, vai ter um link na bio, você vai clicar nesse link e vai ser direcionado para o site onde vai ser executada a inscrição. Nesse site, você vai poder escolher a sua região, se inscrever na região e lá vai ter os dados da conta dessa região, então da entidade responsável pelo torneio. Por que o pagamento é direto para a região? Porque tem regiões que vão fazer tipos de pagamentos diferentes, então, por exemplo, se não me engano, tá? Acho que em Minas Gerais, o pessoal vai pagar em dinheiro na hora, as outras são por transferência, enfim, é alguma coisa nessa pegada. A fase final, ela vai ser em abril, tá bom? E na fase final vai ser em São Paulo, na Renato Galego Squash Academy, onde eu treino, vocês já sabem. Estrutura fantástica do Brasil. Então a fase final vai ser aqui na academia e vão ser, como eu falei, campeões e vice de alguns estados e outros estados só campeões. Eles vão juntar nesse torneio final, que é a fase final do Campeonato Brasileiro, então as categorias vão ser compostas por esses jogadores. E vão ter as categorias amadores, por idade, então a fase regional, ela só vai contar com amador e por idade. Já nessa fase final, a gente vai ter junto um torneio profissional PSA National Closet. Então assim, já mostra a cara nova, a confederação, fazendo com que o campeonato nacional, o principal campeonato do ano, seja um campeonato PSA, que é a Professional Squash Association. Isso é incrível para os jogadores brasileiros que queiram jogar lá fora, porque aí eles vão ter já pontos no ranking para poder chegar nos torneios de fora já bem ranqueados. Para encerrar o vídeo, a gente vai falar dos protocolos, beleza? Eu sei que isso vai gerar muita dúvida na cabeça de vocês. Pô, tal estado está em uma fase, o outro está em outra fase. Cada região vai seguir os seus próprios protocolos, ou seja, vamos supor que em São Paulo a gente está vivendo uma fase e, sei lá, em Minas Gerais a gente está vivendo outra fase. Vão ser dois tipos de protocolo. Isso vai ser liberdade total do promotor do evento, beleza? Porque também não tem como a gente padronizar, já que cada estado tem um governador que está tomando suas próprias decisões, beleza? Então, vai funcionar dessa maneira. E aí, para encerrar, eu queria pedir para todos vocês participarem. Eu vou participar, o Gabriel Pederiva, o Gabriel Ross, todos nós vamos participar. É muito importante a presença de todo mundo. Como eu falei, a Confederação precisa, o momento do Squash precisa. E seria muito bom que todos pudessem participar. E a gente vai atualizando vocês sobre qualquer novidade. Queria que se vocês tivessem gostado do vídeo, deixar o like e se inscrever no nosso canal. Novidades mais diretas e mais rápidas vão sair lá no nosso Instagram, arroba canal Nalata. Então, não deixa de seguir para ficar por dentro de tudo. E agora a gente está divulgando o nosso novo Instagram, que é o arroba Nalata Underline Store. O que é o Nalata Store? Nalata Store, eu não vou dar muito spoiler para quem viu a live que está no nosso Instagram, já sabe que vai ser um projeto bem legal. Então, fica por dentro. Não deixa de acompanhar, porque em breve tem novidade, vocês vão gostar bastante. Beleza, galera? Se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários, a gente vai estar respondendo. E tamo junto. Até a próxima. Valeu!